A coluna do Pedro Baciela, no ICL Notícias, traz um levantamento sobre o impacto do anúncio de Marta Suplicy como vice de Guilherme Boulos. O nome da ex-prefeita atingiu o pico de menções nessa última semana, em razão do anúncio dela como vice, mas não foi bem recebido pelos usuários. Os atores antibolsonaristas não demonstraram publicamente nem rechaço, nem defesa. Não teve incômodo, mas também não teve aquele apoio incondicional, o que abriu espaço para os detratores atacarem a escolha de Marta como vice. Então tem aí uma conta de que 72% das menções a Marta Suplicy traziam críticas, enquanto os elogios foram só 23%. É uma balança meio desigual, mas como o Pedro Baciela reforça, isso mostra que não empolgou, não exatamente que não vai mobilizar, mas que não empolgou nas redes sociais. E Lucas, o Rio ainda nem se recuperou, mas já são previstas novas pancadas de chuva, hoje ainda, nessa tarde. Pois é, Roberto, a situação do Rio de Janeiro chegou ao nível 4 de estágio de atenção, o máximo é 5, e agora caiu para 2. Mas mesmo assim, a situação segue chamando muita atenção, segue preocupando. O temporal que varreu a Zona Norte do Rio de Janeiro e a região metropolitana, em especial a Baixada Fluminense, deixou 11 pessoas mortas e uma mulher desaparecida. No estágio de atenção, significa que há risco de ocorrência de alto impacto na cidade, mas essa gradação pode mudar. O estrago feito no final de semana deixou o hospital Ronaldo Gasol, em Acari, completamente alagado, a chuva forte provocou o transbordamento do Rio Acari, afetou muito aquela região, os bairros de Irajá também foram bastante afetados. Tem amigos que moram por lá e as fotos são aterradoras. A gente vê a água ultrapassando o nível dos muros, pessoas que perderam tudo. Enfim, é uma situação dramática. Anchieta registrou o maior volume de chuva desde 1997. Então foi uma chuva muito forte que a gente fica preocupado aí como é que vão ser esses próximos passos. E hoje há um calor intenso também na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro.